Música Ai gente, que bom que vocês chegaram! Oi Branca de Neve, aceita uma maçã? Ai que brincadeira boba! Ai gente, é! Gente, eu estou fazendo uma coisa super errada, mas eu preciso que vocês acreditem em mim. Vocês não acreditarem, eu vou passar muita coisa. Você fez, Odara? Então Madiba, esse é o problema, é que tá, eu não sei o que eu fiz. Não sei, não tá aí, não sei. Ah sei lá, só sei que eu fiz uma coisa errada. Mas eu não sei, então gente, eu vou contar. Olha, vocês foram pra escola, eu não fui né, vocês já devem ter percebido né, mas eu não esqueci de colocar o celular da minha mãe pra carregar de manhã, à noite. Ai, o espetador não tocou, minha mãe não me levou na escola. Ai, minha mãe não acordou, ai eu fui dar uma volta no condomínio. Ai eu encontrei uma caminhão de mudanças, que lá perto tinha uma menina, meio com a cara meio preocupada, mas ela era linda. Uma cara meio assim, olhando pra todos os lados. Ai, eu perguntei se eu queria ser amiga dela, e ela falou assim. Me ajuda a carregar uma coisa na minha casa? Ai eu acho que fui. Então, eu fui na casa dela né, ai, tinha uma caixa presa desse tamanho, eu acho né. Ai, desceu as escadas, e tava meio pesado, parece que tinha alguma coisa se mexendo nela. Ai a gente saiu do condomínio né. Ai eu falei, e agora, vai deixar aqui mesmo? Não, não vai deixar aqui não. Vamos deixar atrás daquela árvore. A gente teve que atravessar a rua, colocar atrás da árvore. Ai quando eu cheguei lá, eu perguntei agora, você tem que falar o que é né, eu te ajudei a trazer até aqui. Vai Nani, me conta, o que é lindo dessa caixa? É, eu não posso te contar, esse segredo é só meu. Ela falou, não, esse segredo é só meu, é só minha essa coisa. Ai eu vi uma coisa se mexendo dentro dela, não falei nada pra ela né. Ai, ela voltou pra casa dela, eu voltei pra minha, ai eu cheguei aqui né, e me mandei pra vocês, ué. É, pra contar, pra ver se vocês me ajudavam, sei lá. Então a gente tem que falar com os pais dela, talvez eles saibam o que ela tá carregando né. Ah Yara, é isso, eu tenho medo de ligar pros pais dela. E se eu ligar e, sei lá, ela ficar breve comigo, fazer alguma coisa comigo. Porque assim, eu, parece que ela, que os pais dela nem sabiam, elas estavam meio escondiadas. Quando eu tava lá, ela nem apresentou os pais dela pra mim, se acredita? Então eu quero saber se vocês vão me ajudar. Aí até lá, pegar a caixa, trazer até aqui, e ver o que tem dentro. Ali, gente, na caixa, é lá que vocês são inimigos. Ali, gente, na caixa, é lá que vocês vão me ajudar. Ali, gente, na caixa, é lá que vocês vão me ajudar. Ali, gente, na caixa, é lá que vocês vão me ajudar. Ali, gente, na caixa, é lá que vocês vão me ajudar. Ai, meu Deus, será que ele tá vivo? Sim, olha lá que vocês vão me ajudar. Sim, olha lá, tá respirando. Eu pego. Não, deixa que eu pego, eu tenho mais experiência. Para! Gente, tô na minha casa, eu mando. Nossa, meu! Calma, Dara, não grita, ele tá dormindo. Tá bom! Hum, parece que tá com... Bom... Não, não dá. Não dá. Não dá. Ele tá respirando mesmo. Não dá para dar comida para ele. Não dá para dar comida para ele. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Será que é menino ou menina? Olha, tem uma colorinha. Tá escrito Amonio. É menino, né? É fof. É muito fof. Ai, gente. Que fof. É menino. Fof. Gente, vocês sabem que eu não quero um calcínico aqui não, né? Mas... Vocês sabem que não pode cachorro aqui no prédio. Em primeiro lugar, não é cachorro, né? É uma cachorrinha. Em segundo lugar, eu sei muito bem que não pode aqui cachorro no condomínio. Eu tive que deixar o meu cachorro antes de vir para cá com a Olga. O que a gente vai fazer quando ela latir? Eu tive uma ideia. Quando ela começar a latir, a gente coloca a música bem alta e a gente fica... Daí não parece que o cachorro tá latindo. Não vai dar... Não vai dar para ouvir o barulho. Gente, tem a lei do silêncio. Não pode ouvir música alta depois das 10. E se ela latir depois das 10? Isso sem contar que o Cindy vai ficar desconfiado. A gente nunca ouviu música alta. Depende, a gente vai ficar ouvindo. A gente coloca... Pausa. Coloca... Pausa. Ué, pra quê? Meu... Ele vai ficar... Ué, meu... Ele vai começar a bater na nossa porta, vai apertar a campainha? Vai fazer... O que é isso, meu? Você nem tá entendendo. A Odara tá certa. E outra... Geralmente, quando bate na porta ou toca a campainha, o cachorro sai correndo por aí e late. Ele vai morar na casa de quem? Minha! Tenho o que perguntar. Odara, sinto te falar, mas a pessoa que mora mais perto do apartamento do síndico é você. É verdade. Ai, gente, por favor, não tire o cachorro de mim. Ai, gente, por favor, deixa eu ficar com o cachorro. Eu juro que eu vou educar ele pra ele nunca latir. Deixa, por favor, por favor. Odara, é da natureza dos cachorros latir. E, pessoal, a gente nem tá falando da coisa mais importante. A comida dele. Ótima pergunta, Madiba. E aí, Odara? A gente vai dar comida ou ração pro cachorro? Ai, eu não sei. Você sabe, Madiba, qual é o mais barato? Será que é o síndico já? Só se alguém denunciou. Como você sabe se denunciou? Você só vira uma caixa. Ai, gente. Yuri, por favor, faça o favor de ir lá e abrir a porta e atender quem é. Obrigada. Desculpa, Nani. E você é Beto e pegou o cachorro, né? É pequeno. Eu não sabia o que tinha dentro dessa caixa. E eu te ajudei, mas eu devia ter perguntado. E eu achava que era uma coisa perigosa. Mas eu juro, eu tô cuidando muito bem da sua cachorrinha. Deixa ela ficar aqui com a gente, por favor. A gente não vai deixar o síndico descobrir. Ele tá respirando ainda? Ele não. Ela. Mas sim. Ela tá respirando. Eu trouxe polha pra ela. Pilha? Então não é um cachorro de verdade? Meu Deus. Eu não acredito que eu gastei todo o meu tempo com esse cachorro de pilha. De pilha. Ah, meu Deus. Não existe isso. É um cachorro de pilha. Então me diga. Você não erria a chama de banco. Se você pegasse o cachorro, você sabia! Você não iria saber! Não ia saber! Não ia saber que eu não reclamo dela! Não reclamo dela! E aí